Para a direita. Para a frente. Não foi? Joga o corpo na perna direita. Joga o corpo aqui para frente. Bota a força na direita. É, não precisa da bola. Isso, isso. Não usa a perna à direita. À direita não, esquerda. Só com a direita, assim. Não, eu começo aqui. Mas tem que ser reto, não vai para o lado. Sim, a perna. Só com a perna à direita. Não, aqui você vai terminar com a perna à esquerda, mas no começo é só à direita. Só com a esquerda, aqui. Não, aquela aquela que você não precisa colocar em cima. Mas é difícil, pô. Não, mas a gente está fazendo treinamento para você falar. A perna à direita, só. Tchau. Tchau, tchau. E cada vez que ela dá alguma dica, experimenta fazer também, repetir, sem bola e tudo, tá? Repete o movimento, igual a macaquinha, né? Isso, 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 isso. Experimenta fazer essas coisas. Só que, ó, você está pulando para o lado. Um pé só. Tem que usar, tipo assim, o seu pé você tem que usar assim, ó. Do calcanhar para a ponta do pé, assim. Entendeu? Assim, tá. Para a bola. É, está indo para cá. Você quer jogar a bola réde, você quer? A sua força precisa ir nessa direção. E você está usando a força para ir nessa direção. Tem que usar o seu pé para a mão. Tipo assim, você quer jogar para frente 10 aqui, você vai para o lado, para o lado, vai ver os dois para cá e vai ser 8 para frente. Não, no final, no final, vai um pouco de lado, sabe? Mas você não precisa se preocupar com a linha aqui, mas você precisa se preocupar com a força aqui que você vai usar a perna direita. E aí, enquanto a perna tem para frente, o braço é assim? Para frente, é. Aqui. Eu experimento fazer esses exercícios com um pé só. E quando você vai abaixar a perna esquerda, você abaixa o braço junto, aqui, ó. É que você vai estacar assim, com a perna, você tem que ir. Tocada? É. Eu digo que você fez 3 exercícios só agora, e já falamos que você segue, meu? É. Não é fácil. Se fosse fosse fosse, todo mundo virava crítica. Valeu. Aqui só 3 vezes. Não fica nada, com a perna direita. Só, só. Como que vai? Quando você vai correr? Vai fazer pinto. Faz. Vai fazer pinto. E oi? Com a perna direita para frente. Com a perna direita. Como você faz? Para correr. Então. Você faz assim, não faz? Vai para frente. É o mesmo movimento. Você não vai pensar que é pitinho. Pensa aqui, você vai correr para frente. Só que quando você for correr para frente, você levanta o braço. Tá? Faz, faz. Faz junto. Faz junto. Como é que foi? Eu estou vendo. Então. Mas ela. Não é para ver como é que ela faz. É para ver. Ela faz dentro e já repete. Faz assim, ó. Quando você vai. Quando você vai chutar. Você levanta junto. Tá? Levanta junto. Quando você vai chutar. Isso. Repete mesmo. E quando você vai abaixar a perna esquerda. Repete junto também. Você desce o braço. Ela faz. Você já. Faz logo depois. Isso. Isso.